Vamos falar com José Daniel Ribeiro, que é secretário executivo da ABASMIG, Associação dos Bataticultores do Sul de Minas. Bom dia, Daniel. Bom dia. O que tornou o Sul de Minas uma das maiores feijões produtoras de batata no Brasil? Nós temos um clima bastante privilegiado, principalmente para a cultura da batata, que é uma lavoura de clima frio e aqui nós temos essas condições climáticas boas, e condições de solo também e, sobretudo, próximo do maior centro consumidor do país. Aqui no Sul de Minas tem uma característica diferente das outras regiões. São pequenos produtores. Pequenos produtores. E todos eles estão buscando tecnologia, todos eles vêm até a ABASMIG procurar informação e tudo e tal. não existe mais aquele plantio, digamos assim, amadorístico da cultura da batata? É, modificou bem. Nós vamos ver aí pelos dados estatísticos aí que em 20, de 20 a 30 anos atrás, nós tínhamos uma produtividade bem pequena, né? Nós estávamos em torno de 10 a 12 toneladas por hectare. Hoje nós estamos no patamar de 30, 35 toneladas por hectare. De lá para cá, o que você acha que mudou? Tecnologia. A tecnologia aumentou variedade. Há 10, 15 anos atrás, basicamente, nós tínhamos 3, máximo 4 cultivares aqui que estavam sendo plantados. Hoje, plantando de uma maneira maior, nós temos ainda 3, 4. Mas temos opções aí de umas 15, 20 cultivares que já são introduzidas, registradas no Ministério. Uma questão que se coloca hoje muito bem no Brasil e que tem que estar, digamos assim, chegando até as pequenas, também as grandes cidades produtoras de batata, é a questão da industrialização da batata. A saída para o Brasil, para os bataticultores, é a batata frita? É uma das alternativas aqui, né? Veja bem, aqui só no sul de Minas, nós temos aqui em torno de 70 pequenas indústrias de batata frita. Agora, o que estava acontecendo há pouco tempo atrás era o seguinte, era essas indústrias utilizar batatas que não apropriaram para a indústria, né? Para fazer frita, fazer o par, o chip, né? Ou outro tipo. Mas, de um tempo para cá, essas indústrias estão transformando. Nós já estão utilizando as batatas lá, específicas para determinado fio. E isso também já foi objeto de um seminário que nós fizemos há três anos atrás e devemos fazer mais um outro seminário esse ano, provavelmente no meio de setembro, para que nós, então, essas indústrias tenham melhores conhecimentos sobre a industrialização da batata. Daniel, muito obrigada pela entrevista, viu? Nada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho.